Olá, você gosta de vinhos? Então certamente você já viu por aí vinhos que tem no rótulo as palavras reserva ou reservado. Mas qual a diferença entre eles? Vamos começar pelos vinhos reserva. Tudo começou na Espanha, que resolveu classificar os seus vinhos pelo tempo de maturação. Na região da Rioja, eles dividiram seus vinhos nas seguintes categorias. O rovet ou jovem passa pouco tempo ou não passa por barricas de carvalho. O criança geralmente amadurece por dois anos antes de sair para o mercado, sendo que um desses anos ele passa por barricas. O reserva amadurece por três anos, sendo um deles em barricas. E o gran reserva amatura por pelo menos cinco anos, sendo dois deles em barricas. Em outros países, como Portugal, a classificação reserva tem a ver com o álcool do vinho. Para ser um reserva, o vinho tem que ter 0,5% acima do teor alcoólico mínimo da região onde é produzido. No Novo Mundo, a legislação é bem mais recente e também segue esses mesmos conceitos de maturação e álcool. No Brasil, um vinho reserva tem que ter no mínimo 11% de álcool e também 12 meses de maturação para os tintos e de 6 meses para os brancos, seja em barricas ou seja na garrafa. E aí está a mais controversa classificação dos vinhos. Para começar, a gente só vê ela em países do Novo Mundo. Tudo começou no Chile e espertamente começou a modular os vinhos simples com o nome reservado. Isso dava a entender que esse era um vinho diferenciado e os brasileiros caíram direitinho nessa história. Eu lembro de uma vez ter visitado a maior vinícola do Chile e perguntado ao guia sobre o vinho reservado e ele simplesmente não conhecia. Ou seja, esse vinho era feito exclusivamente para o mercado brasileiro. Até hoje, no Chile, não existe uma legislação para o vinho reservado. O Brasil, para não ficar para trás, criou sua classificação reservada recentemente. Trata-se de um vinho jovem, com um mínimo de 10% de álcool. E aí, conseguiu entender as diferenças? Comenta aí se ficou alguma dúvida que eu respondo para você. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Semana que vem tem mais. Tchau, pessoal!